Música Muito bem, queridos irmãos, aceitem a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo são os cumprimentos do Sermão em Cristo, Pastor Eliseu Dias falo aqui diretamente de Campo Grande, capital do estado do Mato Grosso do Sul para todo o Brasil, para todo o mundo sejam todos bem-vindos ao clamor da meia-noite vamos ler a palavra de Deus que está registrada em Salmos de número 91 e nós iremos ler e após estaremos clamando ao Senhor a segurança daquele que se refugia em Deus aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Onipotente descansará direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro a sua verdade é escudo e broquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assola meio-dia mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio o Altíssimo é a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará à tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e o áspide calcarás aos pés do filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei no alto retiro porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livra-lo-ei e o glorificarei da alheia abundância de dias ele mostrarei a minha salvação queridos irmãos, neste momento vamos clamar ao Senhor em oração nós iremos buscar a face do nosso Deus nesta noite melhor, neste início de um novo dia hoje dia 5 do mês de abril do ano de 2020 vamos entrar na presença de Deus em oração após esta chamada você que se encontra aflito abatido doente em um leito de um hospital preso em uma cela desempregado endividado seu casamento e sua família estão desmoronando se sente desamparado desanimado e só saiba que existe uma esperança alguém que se importa com você vamos falar com Deus é momento de oração querido Deus e amado Mestre neste momento Senhor nós adentramos a tua sacrossanta presença para nós clamarmos ó Deus pela tua infinita misericórdia Senhor perdoa os nossos pecados perdoa as nossas falhas perdoa Senhor tudo o quanto que nós praticamos e não agradamos a ti Senhor permita Senhor que a nossa voz venha adentrar Senhor ao trono da majestade santa Senhor neste momento de oração meu Pai amado em que os ponteiros do relógio apontam para o infinito nesta hora Senhor nós clamamos ao Senhor pedimos a tua misericórdia clamamos aqui Senhor clamamos aqui estendemos as nossas mãos aos céus e eu tenho certeza meu Pai a convicção que o Senhor está ouvindo a nossa oração meu Pai amado de misericórdia eu clamo aqui Senhor neste lugar o teu servo pastor Edilton Cardoso clama ao Senhor também meu Pai de joelhos dobrados lá diante do altar Senhor nós estamos aqui meu Pai se dobrando se curvando a um Deus que tudo pode a um Deus que pode mudar a situação meu Pai seja de qualquer for a pessoa qualquer meu Pai seja o problema a dificuldade o Senhor tem o poder meu Pai de promover o milagre a bênção e a vitória meu Pai na vida desta pessoa Senhor amado de misericórdia neste momento nós intercedemos em favor da nossa nação nós intercedemos Senhor em favor do nosso povo meu Pai hoje Senhor que foi proclamado Senhor o vejum meu Pai em favor da nossa nação todas as religiões independentemente também se são evangélicos ou não todos meu Pai neste momento nós ainda estamos em jejum em favor da nossa nação para que o Senhor venha meu Deus repreender expulsar de uma vez por toda esta pestilência este mal esta obra maligna meu Pai que entrou por uma porta meu Deus dentro ao meu Pai no interior desta nação não mas por sete caminhos por sete portas eles vão ter que fugir meu Pai da presença Senhor dos nossos irmãos meu Pai que vivem que residem que nasceram aqui no nosso país meu Deus em nome de Jesus Cristo de Nazaré a nação brasileira Senhor já a partir de agora clama Senhor para um Deus poderoso um Deus que vive e reina para todos sempre um Deus meu Pai que tem um controle absoluto em suas mãos nada Senhor está fora do controle do Senhor e neste momento Senhor nós clamamos e pedimos a tua intervenção a intervenção meu Deus em favor meu Deus do teu povo em favor daqueles meu Deus que estão clamando em favor da tua igreja em favor Senhor do teu povo meu Pai amado em nome de Jesus Cristo de Nazaré meu Deus eu creio na vitória eu creio Senhor na proteção divina eu creio meu Deus no agir do Senhor meu Pai em favor meu Deus das nossas vidas em favor meu Deus dos nossos irmãos meu Pai amado eu confio meu Deus na tua promessa eu confio meu Deus no teu agir meu Deus em nome de Jesus Cristo põe por terra Senhor todos os planos maléficos do inimigo Senhor contra esta nação aquele meu Deus que se levantar o inimigo que se levantar meu Deus contra o teu povo ele venha ser derribado meu Pai de uma maneira que não consiga mais se levantar aleluia louvado seja o nome do Senhor meu Pai amado nesta hora nós louvamos o teu nome porque sabemos que o Senhor está no controle de tudo e de todas as coisas Senhor em nome de Jesus Cristo nesta hora nós intercedemos em favor da nossa irmã Elenir meu Pai e também da jovem Daniela e toda a família nosso irmão José e irmã Rita e toda a família a nossa irmã Vera e toda a família nossa irmã Marilene e toda a família Senhor também intercedemos Senhor nesta hora em favor do pastor Edilton Cândido a nossa irmã Maria de Fátima e toda a família nosso irmão pastor Elias missionária Elza o Lucas e toda a família missionária para a família missionária Isabel e toda a família nosso irmão Antônio e toda a família nosso irmão Odair e toda a família a Jéssica o Vitinho a Ágata a Ingrid o Paulo a Sandra e toda a família Senhor em visita também o pastor Luiz Augusto e a pastora Diva e toda a família pastor Miguel missionária Sandra Mara e toda a família nossa irmã Elaine Ferreira irmão José Messias o William o Davi e toda a família Senhor visita também a nossa irmã Marcela a Lorena a Júlia meu pai e toda a família meu Deus em nome de Jesus Cristo de Nazaré Senhor visita o Marcelo a Mário o Lucas a Laís a Lauane a Joaquina a Maria Clara o Elias meu pai e toda a família visita a senhora a Pietra a Esther também a pastora Priscila visita a senhora a missionária Dionédio pastor Mário o Cauã a Deise a Jéssica a Alicia o Messias o Márcio a Ana Paula a Michele a Dinalva e toda a família Senhor visita a senhora também a Leia meu Deus e toda a família a Tamara Cardoso e toda a família Senhor visita nesta hora a irmã Eliane o Lucas o Daniel e toda a família visita a senhora o pastor Adira a irmã Elisete o Elvis o Elton a Isidora e toda a família a Suila e toda a família nosso irmão José Paulo Marques Senhor a irmã Cleonice Marques e toda a família visita a senhora também meu Deus amado nesta hora a Andréia Marques o meu Deus o William o Samuel a Janete a Sara o Romeu o Tiago a Lauro o Bruno o Tiago o Roberto e toda a família Senhor visita também o Luiz Henrique Furtado e também a Maria Ana Maria Santos e toda a família Senhor em nome de Jesus Cristo faz meu Pai a grande vitória meu Deus em nome de Jesus Cristo na vida dos Teus filhos meu Deus neste clamor meu Pai da meia noite para a glória também para o louvor do Teu Santo Nome que nós clamamos por misericórdia por socorro meu Pai imediato em favor da nossa nação nós intercedemos também Senhor pelo Bispo Josuel de Oliveira nosso líder espiritual juntamente com a Bispa Josi Almena Pastor Lucas Almena Pastor Aquece Evangelista Júnior e também a Ludmilla abençoa esta família Senhor abençoa o Ministério da Igreja Pentecostal Chama Missionária meu Deus a diretoria todos os pastores com sua família e também o seu rebanho meu Pai que o Senhor tem confiado nas mãos dos pastores Senhor visita o Pastor Zé Filinho também a Pastora Mariângela Senhor lá na cidade de Dourados meu Pai visita o Senhor também a IPCM lá na cidade de Pontes Lacerda Pastor Evanir Santos o Pastor José Carlos Senhor juntamente com a família dos Teus servos e todo o rebanho do Senhor nesta cidade como também visita o Senhor a Tua Igreja meu Pai ali na cidade de Jauru meu Pai amado meu Deus visita Senhor os Teus filhos nesta hora meu Pai dando a vitória dando o Senhor o grande livramento da parte do Senhor meu Deus em nome de Jesus a nossa irmã de Aconisa Samara Santos juntamente com a sua família e o rebanho do Senhor nesta cidade em nome de Jesus Cristo dê Senhor a proteção divina dê a eles Senhor o grande livramento Senhor visita também o povo meu Pai da cidade de Vilhena também o povo da IPCM que está ali se preparando meu Deus para receber meu Pai esta grande obra que o Senhor levantou para fazer a diferença sim meu Deus maravilhoso nós Te glorificamos meu Pai e também Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas meu Pai em nome de Jesus Cristo nós Te adoramos como também Senhor Te glorificamos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas em nome do Pai em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus Amém e graças a Deus meus queridos irmãos neste momento nós iremos acompanhar pastor Edilton Cândido diretamente ali do altar da igreja Pentecostal chama missionária do bairro Coronel Tonino que vai trazer uma rápida palavra uma rápida meditação da palavra de Deus e também uma oração após esta chamada vocês com vocês pastor Edilton em Cândido ouça agora a palavra do pastor uma mensagem que pode mudar a sua vida cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus quer deixar uma palavra para nossa meditação nesta noite falo diretamente aqui do pai Coronel Tonino do altar da igreja Pentecostal chama missionária nesta noite abre a sua bíblia em Isaías capítulo de número 12 versículo 1 onde está escrito assim desta forma vou deixar essa palavra para nossa meditação nesta noite e dirás naquele dia graça te dou Senhor porque ainda que te iraste contra mim a sua ira se retirou e tu me consolaste igreja veja o que está acontecendo aquele dia vamos dar graças a Deus mas hoje o Senhor ele tem dado uma pequena demonstração do que pode ainda vir daqui para frente mas naquele dia quando Jesus vem restaurar levar a sua igreja hoje nós que estamos passando por dificuldade você que não deixar de pregar essa palavra você vai dar graças a Deus porque ele vai vir para levar os seus escolhidos e nós vamos ser consolados nós vamos cantar e glorificar a Deus porque ele está no comando eu quero te dizer nesta noite que tudo que está acontecendo é apenas um pequeno sinal é um pequeno sinalzinho daquilo que ainda vai acontecer como nós diríamos um pequeno pedaço do iceberg um pequeno pedacinho é apenas um pontinho no horizonte é apenas um grão de areia então nós temos que nos prepararmos hoje é tristeza aflição e dor mas naquele dia vai ser somente alegria alegria e alegria porque Jesus ele vai restaurar a sua igreja Jesus ele vem para salvar ele vem para curar mas vamos nos arrepender porque é chegado o reino do céu eu quero dizer que todos nós temos que nos prepararmos porque o Messias Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja e vai nos levar para Nova Jerusalém vai restaurar para restaurar o reino dos céus então enquanto o Espírito Santo está sobre a face da terra tudo está muito bom ainda mas quando retirar a presença de Deus juntamente com a sua palavra nada vai prestar por isso eu quero te dizer nesta noite vamos nos crufar diante de Deus nesse domingo vamos clamar a Deus porque Ele está no controle independentemente de crença independentemente de religião nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos vamos clamar pela nossa nação vamos clamar pelos nossos irmãos em todas as nações e Deus vai fazer a obra e naquele dia nós vamos nos alegar porque Ele tem nos dado força nós que tememos ao Senhor vamos ter um novo cântico que Ele vai colocar na nossa boca e aí vai ser eterno amém fiquem com esta palavra em nome de Jesus vamos orar a Deus agradecer a Ele por esta palavra nesta noite neste momento você que se encontra aflito abatido doente em um leito de um hospital preso numa cela saiba que existe uma esperança alguém que se importa com você vamos falar com Deus é momento de oração com o pastor Edilton Cândido Senhor Deus e maravilhoso Pai neste momento meu Deus onde estou aqui diretamente do seu altar eu quero apresentar meu Deus todas as nações nas tuas mãos eu quero apresentar meu Deus todas as nações eu quero apresentar meu Pai nas suas mãos este momento maravilhoso no qual o Senhor tem nos concedido Pai está na tua presença meu Deus quantos gostariam Senhor de estar na sua presença clamando neste momento mas não podem porque estão o Senhor entupado estão na Santa Casa estão nos hospitais essas pessoas que tanto precisam de ti nós precisamos as nações precisam do Senhor eu sei meu Deus que tudo isso é um pequeno sinal que o Senhor está dando para todos nós mas nesse momento meu Pai humildemente nós nos colocamos diante do Senhor e o Senhor vem assarar a nossa nação o Senhor vem restaurar as famílias o Senhor vem restaurar Pai vidas o Senhor meu Deus vem entrar com providência em todos os lugares nas cavernas embaixo de pontes viadutos nas rodovias porque o Senhor meu Deus está no controle de tudo nas tuas mãos ó Pai nós entregamos meu Deus todas as nações os médicos os enfermeiros e a nossa família este irmão que está enfermo esta irmã que está enfermo o Senhor sabe esta enfermidade que tem assolado a vida desta pessoa esta enfermidade que tem assolado meu Deus a vida dos nossos irmãos que o Senhor venha meu Pai nesta noite curar e restaurar para a honra e a glória do Seu Santo e Maravilhoso Nome meu Deus eu oro por todas essas pessoas que tem compartilhado nesta noite conosco esta oração essas pessoas meu Deus que estão com seus joelhos dobrados neste momento o Senhor venha alcançar meu Deus cada um deles os seus familiares os seus amigos os seus vizinhos meu Pai eu oro por todos na face da terra em nome de Jesus Amém e graças a Deus fiquem com Deus e fiquem na paz do Senhor Jesus e graças a Deus e graças a Deus muito bem queridos irmãos vocês acompanharam pastor Edilton Cândido diretamente do Santo Altar de Deus da Igreja Pentecostal chama missionária do bairro Coronel Antônio e agora nós iremos acompanhar nosso irmão Odair Oliveira trazendo uma palavra de Deus para o nosso coração e em seguida também uma oração aqui no clamor da meia noite vamos então lá acompanhar nosso irmão Odair Oliveira cumprimenta a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo são os cumprimentos do seu irmão em Cristo Odair Oliveira e eu vim deixar a palavra para todos que estão acompanhando o clamor da meia noite pegue a bíblia de vocês meus irmãos e me acompanham Apocalipse capítulo 21 os novos céus e a nova terra e vi o novo céu e uma nova terra porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe e eu João vi a santa cidade a nova Jerusalém que de Deus descia do céu adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido e houve uma grande voz do céu que dizia eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens pois com eles habitará e eles serão o seu povo e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima e não haverá mais morte nem pranto nem clamor nem dor porque já as primeiras coisas são passadas e o que estava assentado sobre o trono diz eis que faço novas todas as coisas e disse-me escreve porque estas palavras são verdadeiras e fiéis e disse-me mas esta está cumprindo eu sou o alfa e o omega o princípio e o fim a quem quer que tiver sede de graça lhe darei da fonte da água da vida quem vencer ele dará todas as coisas e eu serei seu Deus e ele será meu filho mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos formissários e aos feiticeiros e aos idólatras a todos os mentirosos a sua parte será no lago que arde com fogo e sofre e que há segunda morte amém meus irmãos após a chamada vamos clamar a Deus a nossa nação brasileira momento de oração do de oração pai todo poderoso pai amado pai querido estamos aqui meu pai mais uma noite no clamor da minha noite meu pai clamar o senhor meu pai pela toda a nação brasileira e de toda a nação de todo o mundo meu pai que o senhor abençoe meu pai que o senhor ilumine meu pai que o senhor purifica meu pai que o senhor põe as suas bênçãos meu pai sobre todo o povo meu pai que estão sendo afligidos meu pai por esse mal meu pai mas esse mal não é forte meu pai porque o senhor é poderoso meu pai o senhor é mais forte que esse mal que está atingindo meu pai o nosso povo eu creio meu pai creio na vitória que logo nós vamos estar libertados desse mal que está acontecendo ó meu pai querido abençoe também meu pai as pessoas que estão nos hospitais abençoe também meu pai todos meu pai os enfermeiros os médicos meu pai em nome do teu filho Jesus Cristo meu pai dê a força a eles meu pai que eles sejam abençoados que eles tenham saúde meu pai para cuidar dos doentes meu pai abençoe meu pai os idosos as crianças meu pai as pessoas meu pai que estão nos abrigos em casa de repouso meu pai ó meu pai querido abençoe também meu pai em nome do teu filho Jesus Cristo de Nazaré meu pai essas pessoas que não tem alimento em casa meu pai dê o alimento a eles meu pai ó Deus todo poderoso dê a vitória meu pai que eles consigam meu pai se alimentar não passar fome meu pai as crianças meu pai que pedem comida meu pai aos seus pais e não tem meu pai na dispensa e não tem o dinheiro para comprar meu pai ó Deus todo poderoso não deixe faltar alimento também meu pai nessas favelas meu pai esses povos que estão nessas favelas meu pai não tem uma água para beber não tem uma água tratada meu pai não tem meu pai não tem a comida meu pai para dar para os seus filhos meu pai ó meu pai querido põe a tua mão meu pai e abençoe a todos abençoe também meu pai essas pessoas que estão entrando em depressão que estão aflitas meu pai ó meu pai querido não deixe nossos irmãos se desesperem meu pai cumpra meu pai com seu manto sagrado em nome do teu filho Jesus Cristo meu pai abençoe meu pai também a minha família meu pai e todos da minha família meu pai abençoe também meu pai nosso pastor Eliseu Dias meu pai e toda a sua família pastor Edilton Cândido meu pai e toda a sua família meu pai ó meu pai amado abençoe também meu pai a todos os irmãos meu pai da chama missionária meu pai ó meu pai querido abençoe a todos os irmãos meu pai e logo logo meu pai nós estaremos lá na sua casa meu pai pregando a tua palavra louvando ao Senhor meu pai ó meu Deus querido em nome do teu filho Jesus Cristo meu pai abençoe também meu pai o nosso líder meu pai Josué Oliveira meu pai e toda a sua família meu pai ó meu pai querido abençoe meu pai também a nossa irmã Daniela meu pai e sua família meu pai que ela seja abençoada meu pai em nome do pai meu pai ó pai querido pai amado pai abençoado dê a libertação meu pai desse mal dê a libertação ao nosso povo meu pai ó Deus todo poderoso glorifica meu pai purifica meu pai e dê a benção meu pai a todos em nome do teu filho Jesus Cristo de Nazaré meu pai ó Deus amado não deixe as pessoas meu pai que estão em depressão meu Deus quer retirar a própria vida meu pai ó Deus amado abençoe também essas pessoas que estão confinadas em casa meu pai que não podem sair meu pai ó Deus amado abençoe a todos meu pai em nome do teu filho Jesus Cristo meu pai que o Senhor vai dar a vitória meu pai a todos a vitória vai ser grande meu pai e nós vamos estar logo logo meu pai na sua casa pregando a tua palavra meu pai louvando ao Senhor dando testemunho meu pai desse mal que aconteceu meu pai esse mal já está aniquilado meu pai já está acabado meu pai é só nós cremos meu pai cremos no Senhor e orar nós temos que orar porque esse mal já está aniquilado já está acabado não vamos pôr na cabeça que esse mal é grande porque para Deus esse mal não é nada não é nada então meus irmãos não desanime meus irmãos não desanime porque Deus é poderoso Satanás não é maior que Deus Deus é mais forte meu pai Deus é o todo poderoso meu pai é o criador do céu e da terra meu pai que fez seu único filho unigênito meu pai por todos nós ele sim meu pai nós temos que crer é nele meu pai não deixar o mal entrar em nós meu pai ó Deus ó meus irmãos creia pegue a Bíblia meu pai ore pegue a palavra do Senhor pegue a palavra do nosso Pai Todo-Poderoso e ore ore com fé de joelho para que toda a nação brasileira seja libertada desse mal ó Deus amado Deus poderoso em nome do teu filho Jesus Cristo meu pai abençoe meu pai as crianças meu pai os idosos abençoe os enfermeiros meu pai abençoe a todos os médicos meu pai ó meu pai querido abençoe também meu pai essas pessoas que estão passando por dificuldade meu pai nas ruas meu pai abençoe eles meu pai que eles consigam encontrar um lugar meu pai para ficar encontrar um alimento para se alimentar meu pai ó Deus Todo-Poderoso eu creio na vitória meu pai os hospitais meu pai estão lotados a azupa meu pai estão todas lotadas meu pai querido mas logo logo meu pai vai estar tudo calmo meu pai vai estar tudo calmo os hospitais vão estar mais afligidos aquela correria meu pai porque o senhor meu pai vai libertar a todos eu creio na vitória eu creio que o mal já está acabado em o nome do teu filho Jesus Cristo de Nazaré então meus irmãos vamos orar vamos pegar com Deus firme no nosso fundo no nosso coração orar ao nosso Pai Todo-Poderoso que ele sim vai nos livrar desse mal não desanime não se entregue porque se nós se entregar meus irmãos vai ser pior então nós temos que clamar a Deus clamar de coração que esse mal vai ser aniquilado da face da terra e nós vamos ficar livres meu pai então meus irmãos amém meus irmãos em nome do pai do filho e do espírito santo amém e graças a Deus e dê uma noite de sono meu pai a todos o povo meu pai que eles durmam na santa paz durmam com Deus meu pai ó Deus Todo-Poderoso dê uma noite de sono abençoada para aquelas pessoas que estão com insônia meu pai não estão conseguindo dormir dê um sono abençoado para todos meu pai que eles durmam com Deus amém meus irmãos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo muito bem meus irmãos que maravilha aí nosso irmão Odaí Oliveira participando conosco aqui deixando a palavra de Deus para o nosso coração e também uma oração a todos que estão aí conosco no clamor da meia noite são os nossos irmãos companheiros da obra de Deus pastor Edilton Cândido ali diretamente do altar da igreja Pentecostal Chama Missionária do bairro Coronel Tonino e também nosso irmão Odair Oliveira ali também da IPCM do Coronel Tonino deixando aqui a sua participação dentro desta programação que é o clamor da meia noite que Deus abençoe a todos vocês meus queridos irmãos lembrando a todos vocês que logo mais daqui a pouquinho este áudio de oração vai estar disponível em nosso canal no Youtube você acessando o Youtube você vai digitar lá pastor Eliseu Dias você vai encontrar uma série de orações de clamor em favor da nossa nação em favor do nosso povo como também louvores e vídeos de pregações para edificação da sua vida espiritual não esquece de passar lá deixar o seu like a sua curtida também inscreva no nosso canal e ative o sininho para que você venha receber todas as notificações aqui que nós postarmos neste canal abençoado que Deus abençoe a todos vocês irmãos logo mais ao meio dia nós estaremos de volta mas não esqueça vamos orar vamos jejuar em favor da nossa nação Deus já está no controle de tudo mas nós não vamos arredar o pé queridos vamos vamos clamar ao Senhor vamos jejuar e hoje domingo é o dia da convocação extraordinária do nosso Senhor para nós jejumarmos em favor da nossa nação Deus do alto céu ele já está fazendo milagres mas é necessário que nós todos façamos a nossa parte em nome de Jesus amém meus irmãos fiquem com Deus falou com todos vocês seu irmão em Cristo pastor Eliseu Dias aqui diretamente de campo grande capital do estado do Mato Grosso do Sul para todo o Brasil para todo o mundo que Deus abençoe a todos vocês fiquem com Deus logo mais ao meio dia nós estaremos de volta fiquem todos na paz do Senhor Jesus